É Jesus, o caminho verdadeiro Ele é a luz que ilumina o mundo inteiro Seguir a Ele é o caminho mais perfeito É Jesus, o caminho verdadeiro A direção do mais perfeito Seguir a Ele é o caminho verdadeiro Porque Jesus é a luz do mundo inteiro Porque Jesus é a luz do mundo inteiro É Jesus, o caminho verdadeiro Seguir a Ele é o caminho mais perfeito É Jesus, o caminho verdadeiro Porque Ele é a luz que ilumina o mundo inteiro Porque Ele é a luz que ilumina o mundo inteiro Porque Ele é a luz que ilumina o mundo inteiro Então, Ele é o caminho mais perfeito